Olá rapaziada, este kit de peças vai para o nosso amigo Altamir, da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. São os seguintes itens, 609-6P, peça original da HSP, é um par de eixo cardan, mais conhecido como Dog Bomb, eixo cardan traseiro. Separei aqui, separado fica mais fácil visualizar. Aí ó, são peças originais, novas, verificadas, zerinho, 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 que vai lá para o Altamir, na cidade de Novo Hamburgo, e vai também, 610P, copos do diferencial. Então vamos ver aqui, copos do diferencial. Você vê que vão duas, são pontas de eixo, né? Junto com dois pinos. Deixa eu separar as peças aqui, está uma peça dentro da outra, não dá para ver direito, mas aqui está. Duas pontas de eixo, e um pino para cada uma delas. E vai também, o item 614, Steering Saver Complete. São peças que fazem parte do sistema de direção, do HSP Monster Truck. Todas essas peças, são para o modelo HSP Monster Truck. Então aqui, o kit, Steering Saver Complete, é o jogo completo de itens, daquela parte da suspensão, específica, né? Beleza? Está aí, bonitinho. Vai tudo lá para o Altamir, na cidade de Novo Hamburgo. Ele fechou a compra pelo nosso pedixcomercial.com.br, o pedido 2164. Valeu Altamir, um grande abraço! Altamir, um grande abraço! Tchau, tchau.